Esse momento de reflexão, de passou o job, o que eu aprendi nesse projeto. Porque se tu não faz esse momento de reflexão, tu simplesmente é atropelado pelo dia a dia e depois tu não sabe nem porque que tu tá fazendo o que tu tá fazendo. E aí tu começa a te sentir mal, porque tu tá fazendo uns projetos que tu faz assim, cara, por que que eu tô fazendo isso? E aí tu parar pra refletir contigo mesmo, por que que tu gosta ou por que que tu não gosta daquilo, é o que vai fazer tu ser uma pessoa feliz e trabalhar com o que tu gosta. Porque tu já sabe que se tu for trabalhar desse jeito, pra ti funciona ou não funciona. Ou funciona se for 5 mil reais, 10 mil reais, entendeu? Então daí tu começa a entender o valor das coisas no sentido mais filosófico da coisa mesmo. Do tipo, quanto eu ganharia de dinheiro pra fazer isso? Ou será que isso não vale dinheiro? Porque pra mim é tão ruim que nem que me paguem eu vou fazer. Isso tudo vai passar pela tua vida quando tu começar a trabalhar com a facilitação visual.